Estamos a partir de agora falando do Troféu Mercador e na presença aqui da Márcia Costa, se destacando, uma gama de lideranças nossas aqui recebendo essa premiação, esse ano especial com mais quatro empreendedores, mas receber um prêmio de um sindicato que é um orgulho para a gente, que é o Sindiloges, numa estrutura que nem o Sindigêneros. Isso é engraçado. Estou vendo aqui a única mulher até agora desse grupo aqui recebendo o Troféu Mercador. Demonstra um reconhecimento, um trabalho e a prova de que independente do teu segmento, do tamanho da tua empresa, mas tu se destacando na pesquisa, na inovação, fazendo a diferença no mercado, um prêmio com credibilidade como esse do Mercador realmente faz com que a gente se orgulhe, né Márcia? Nossa, eu acho que não tem explicação. Eu estava até relembrando agora, há oito anos atrás, quando eu recebi o Troféu Mercador e a honra foi incrível. E além de tudo, eu levei o maior susto com a Ados, porque eu imagino que eu estava no meu escritório que nem era no atual, num escritório muito pequenininho, atrás lá da loja da Júlio, e me chegam todos os diretores do Cinde Loja, os presidentes, pessoas que eram meus ídolos assim, do comércio, da cidade, né? E eu fiquei apavorada, disse, meu Deus, o que eu fiz agora? Porque nem cabia todo mundo dentro do meu escritório. E daí quando eles disseram que eu tinha recebido o Prêmio Mercador e que eles tinham ido todos lá porque a minha votação tinha sido muito expressiva por todos os meus colegas de profissão, nossa, não tem preço a honra que se tem nesse momento. Eu acho que cada vez mais faz com que cresça mais a nossa responsabilidade, talvez, fazer as coisas melhores pela nossa empresa, pela nossa comunidade, né? Por os nossos colegas de profissão também, porque não pensar no todo, né? Que sempre é bom. Eu sempre digo que a melhor maneira de pensar em si, quando se faz parte de um todo, é pensarmos o todo. Então, eu acho que Caxias do Sul sempre evolui no seu comércio e tudo que a Drops de Menta puder fazer, e eu particularmente puder fazer pra isso, com certeza vamos fazer. Independente do troféu ou não, sendo uma honra que eu agradeço muito, né? Ter recebido o troféu Mercador, mas com certeza, o que nem tu disse, um prêmio de credibilidade, um prêmio votado pelos nossos colegas, né? Logistas, que é uma das maiores votações que a gente tem na cidade, é uma honra muito grande. É, na prática a gente tá vendo pelos pessoal que tá no mercado, os concorrentes, muitas vezes, os colegas de trabalho, e isso fortalece. E uma coisa que vem chamando atenção, que nós estamos vendo grandes grupos chegando aqui, estruturas internacionais, a gente tá vendo segmentos que a gente nunca sonhou que Caxias fosse receber. Hoje a gente tá na realidade numa metrópole, e aí vem um trabalho maior do nosso empreendedor, do nosso empresário, pra se manter e crescer num ambiente como esse, não é pra qualquer um, né? É, e nós temos os pontos positivos e talvez os pontos nem tantos, até pra nossa sociedade, né Carlos? Tu vê, o pessoal que é daqui, os lojistas, os empresários em si, fazem um trabalho de anos na cidade, né? Que é uma coisa importante. E pra nós, vindo uma concorrência de fora, só nos faz crescer, ser melhor, né? Porque nós, além de tudo, a gente conhece o nosso mercado, e nós vamos ter que inovar, vamos ter que ter tecnologia, garantias de preço, diminuir nossos custos, né? Avançar nos nossos processos, produtos, nas nossas pessoas, e isso nós vamos fazer. Porque eu acho que quem, como disse, os filhos da terra aqui de Caxias do Sul, né? A gente é voltada pro trabalho e pra fazer alguma coisa sempre melhor. E as pessoas que vêm de fora só nos fazem nós querer sermos melhor. E sem falar que eu acho que o povo de Caxias é um povo muito inteligente, né? Ele sabe também que comprando de empresas daqui, fomentando a nossa indústria, o nosso comércio, ele deixa dividendos pra sua cidade também, e que acaba revertendo no seu próprio negócio, de gerar mais empregos, né? De fazer com que o lucro seja investido na nossa cidade. E Caxias sempre cresceu por causa disso, né? Nós sabemos muito bem que muita gente até fala, ah, eu não vou botar comércio em Caxias porque é uma cidade bairrista, né? Mas por quê? Porque ela sabe o real valor de a gente fomentar os nossos negócios aqui e tornar sempre uma cidade melhor, né? E com certeza nós vamos ter pessoas daqui que vão sempre fazer um bom trabalho e sejam bem-vindos os entrantes que vão fazer nós nos formarmos melhor com novas tecnologias, né? E como eu disse, a nossa cidade hoje, ela é muito bem vista fora, né, Quadros? Então isso... A cidade é maior do que aquela que a gente acha. Exatamente. Agora você falou uma coisa muito certa, né? Então quem pensa em montar um negócio hoje, no país inteiro, pensa em montar em Caxias do Sul. Isso fez com que o número, por exemplo, de comércios está um pouco acima do que a capacidade de consumo que nós temos na cidade. Isso faz com que muitas lojas não consigam se manter no mercado, com que o trabalho fique um pouco mais difícil. Mas é como eu disse, é quando tem essas... As maiores dificuldades, os maiores obstáculos, é onde a gente vai realmente provar que a gente veio, que cada lojista veio na cidade. Isso é um desafio para a gente querer ser melhor para o nosso consumidor. Eu me lembro dessa jovem aqui... Nem tanto agora, né? ...empresária, mãe, agora, todo. Mas a briga dentro do próprio Cinde Lojas, na Univarejo, na formação de equipes, na capacitação, que era uma coisa mais para a indústria. Me lembro aquele trabalho lá atrás que a gente veio, viu a luta de vocês, de preparar, e você foi uma das pessoas que mais investiu nisso, formar equipes, ter gente boa junto, né? Exatamente, Equados. Porque a gente, todo esse processo que Caxias está vivendo hoje, desses entrantes, a gente sabia, uma, porque Caxias fez um bom trabalho com o seu comércio, com a sua indústria, a gente sabia que ia atrair os olhos de muitas outras empresas fora. Por isso, nós, há anos atrás, já faz oito anos, que a gente vem investindo em total capacitação, né? Das nossas equipes, através da Univarejo, do Cinde Lojas, através de várias ferramentas que a gente pode ter para dizer, nós somos bons, nós estamos preparados, né? E nós vamos dar ao consumidor aquilo que ele espera de nós, né? E que Deus nos ajude, né? Caxias, e Caxias é uma cidade maravilhosa. Eu sempre digo para a minha equipe, olha, Caxias nos... Eu sou de Caxias, né? Nasci em Caxias, mas Caxias sempre foi muito legal com a Drops de Menta, sabe? A gente tem a maior honra da nossa cidade, né? De ter expandido para fora. Caxias sempre nos recebeu muito bem, os nossos clientes são maravilhosos. Eu espero que a Drops de Menta tenha tempo, né? Para poder responder para a cidade e devolver para ela tudo de bom que ela tenha passado para nós. Com certeza. Aqui é gente competente, a gente tem o prazer de conhecer a Márcia, atuando, gerando emprego, levando a marca para fora, mostrando nas pesquisas, nas viagens, a importância desse trabalho. Os desfiles constantemente lá dentro, eventos. Transformou a flagship realmente num ponto de referência da Drops. E com os pontos de vendas, vai pesquisar, vai viajar, vai conhecer o mundo. Traz e implanta aqui. Não é por nada. Dá trabalho, a gente sabe o que é manter um negócio hoje funcionando. Mas, ao mesmo tempo, tem o prazer de fazer parte num grupo de mercadores, de gente que constrói o varejo e uma comunidade bem melhor. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto